Temos sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Oi gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu resolvi gravar uma tag pra vocês Eu estou aí prestes a completar os meus 30 anos Os 30 anos já batem a minha porta E eu resolvi gravar essa tag pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto Que eu sei que afeta algumas pessoas, que é a crise dos 30 anos Eu achei as perguntas bem interessantes, bem pertinentes dessa tag E aí a gente vai começar a conversar sobre esse assunto, respondendo as perguntas Eu acho que vai ser bem interessante Se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Primeira pergunta da tag Quando você vai completar 30 anos? Eu completo 30 anos no dia 29 de março de 2017 Ou seja, daqui a alguns dias eu completo 30 anos A segunda pergunta é Você pretende fazer uma festa grande? Então gente, eu vou contar pra vocês algo sobre mim Algo muito particular meu relacionado à festa Eu amo fazer festa pros outros Adoro fazer coisinhas de decoração, de arrumação Preparar uma surpresa pra outras pessoas Eu gosto muito disso Mas quando é pra mim, o que acontece sempre é o seguinte Um mês, dois meses antes do meu aniversário Eu tô naquela animação Ah, vou fazer uma festa, vou fazer isso, vou fazer aquilo Quando chega perto do meu aniversário Eu sempre dou uma desanimada muito grande Não sei o que acontece Já pedi a Deus pra tirar isso do meu coração Porque eu sou muito grata a Deus pela minha vida Não tem nada a ver com desgosto de estar ficando mais velha Nada disso Mas sempre me bate em desânimo E eu geralmente não faço festa pra mim A maioria dos meus aniversários teve sim um bolinho Mas já aconteceu também de eu não fazer sequer um bolinho Inclusive ano passado eu não tive nenhum bolo A minha mãe e minha irmã ficaram retadas comigo Porque disse que isso é inadmissível E de fato quando passa, gente Eu fico, meu Deus, realmente O que é que tem, né? Um bolinho pra comemorar Mas sempre acontece isso comigo E nesse ano, nos meus 30 anos Eu não vou fazer uma grande festa E eu não sei ainda nem se eu vou comemorar Assim com festa, com bolo Tá em aberto Terceira pergunta Se você pudesse voltar um tempo Quantos anos você teria agora? Então, gente Eu não consigo me imaginar com nenhuma outra idade A não ser a idade que eu tô agora Na verdade eu nunca tive isso De, ah, eu queria ter ou mais ou menos idade Pra mim tá tranquilo Tá favorável 29 anos beirando aí os 30 anos Eu já vivi muita coisa Eu já aprendi bastante coisa Com todos esses anos Que eu passei E com certeza Eu vou aprender muito mais ainda Se Deus quiser Nos anos que estão por vir Então eu nunca tive esse negócio Ah, eu queria ter tal idade Nem quando eu era criança Eu pensava Ah, eu queria ter 15 anos Queria ter 18 anos Isso definitivamente não aconteceu comigo Quarta pergunta Uma pergunta bem polêmica É se você já percebeu alguma mudança no seu corpo Se percebeu qual Então, gente Eu acho que desde que eu completei uns 25 anos Eu comecei a ver aí algumas diferenças no meu corpo Principalmente no quesito disposição Pra realizar atividades simples Do meu dia a dia Eu sinceramente não sei Se isso tá relacionado à minha idade Ou porque, gente Até os meus 19, 20 anos Eu sempre fui muito ativa Eu sempre fiz muita atividade física E de repente eu fiquei muito sedentária Então não dá nem preocupar a minha idade, sabe? Eu senti essa falta de disposição aí A partir dos meus 25 anos Foi que eu comecei a sentir de forma mais latente Eu sou uma pessoa que, infelizmente Sente algumas dores musculares Desde os 25 anos pra cá Mas eu associo muito mais A falta de atividade física Do que necessariamente a idade Quinta pergunta é Se você se sente velha e por quê? Então, gente Eu não me sinto velha O que começou a acontecer comigo De uns meses pra cá E eu achei muito louco É essa questão da crise dos 30 Eu não diria que necessariamente é uma crise O que acontece Eu acho que é muito natural São os questionamentos Relacionados a essa idade Eu acredito que quando a gente é mais novo A gente idealiza chegar aos 30 anos Tendo realizado sonhos, objetivos, metas E quando a gente tá prestes aí A completar esses 30 anos A gente começa a se questionar A se perguntar algumas coisas Sobre algo que aconteceu Coisas que não aconteceram Objetivos não concretizados Então, assim, não Não me sinto velha Mas, com certeza Nesses meses pra cá Eu comecei a me perguntar O porquê De eu não ter realizado algumas coisas E também a pensar assim Pô, de repente O tempo pra realizar tal coisa Deve ter meio que passado Mas, gente Esse questionamento não é legítimo A gente pode realizar o que a gente quiser Claro Mesmo com as nossas limitações Sejam limitações por alguma doença Ou limitações até por causa da idade mesmo A gente pode ser o que a gente quiser Com coerência Respeitando o limite do próximo Respeitando as outras pessoas A gente pode sempre Nunca é tarde Nunca é tarde pra estudar Eu não tenho aquela sensação Que muita gente tem De que a vida tá em declínio Não, isso não Eu ainda quero fazer muita coisa Na minha vida Mas, com certeza Eu passei a olhar Pra situações De uma forma diferente E eu acho Que isso tem um pouco a ver sim Com a questão De completar 30 anos Na verdade Com a questão De ficar um pouco mais velha A sexta pergunta É se você já desejou Alguma vez Ter 30 anos E é engraçado Que a gente assiste Aquele filme De repente 30 Que é o nome dessa tag E aquela menina fala 30 anos A idade do sucesso Eu queria ter 30 anos Pra fazer o que eu quiser Pra ter uma profissão E nunca passou Pela minha cabeça Nem quando eu era criança Nem quando eu era adolescente Ter 30 anos Eu pensava assim Que eu queria ser mais velha Pra ter minha casa Pra ter minhas coisas Do meu jeito Mas não ter uma idade específica Então isso também Não rolou comigo Segue uma pergunta Na sua infância Como você se imaginava Aos 30 anos? Eu acho que essa Essa é a pergunta mais profunda Nessa tag Porque eu acredito Gente Quando a gente é criança Quando a gente é adolescente Quando a gente tá na escola Quando a gente entra na faculdade A gente vislumbra Os 30 anos Mesmo que Sem data específica Mesmo que Não necessariamente Os 30 anos Mas a gente sempre se pergunta Assim Como é que eu quero estar Daqui a 10 anos? Quando eu tinha 15, 20 anos Eu realmente achei Que com 30 anos Eu ia estar com uma profissão definida Como eu ia dizendo A gente faz aí Uma expectativa muito grande Acerca da nossa vida No futuro Isso é absolutamente normal E compreensível Mas se você que tá me assistindo Tem 15, 20 anos Calma Vai realizando as coisas Com calma Vai aproveitando O momento da sua vida hoje A escola A faculdade O seu namoro Não precisa se precipitar Vai fazendo suas escolhas Com calma Com cautela Quando você chegar Com 30, 40 anos Você vai ter outras coisas Pra fazer Outras coisas Pra descobrir E com certeza Muitos outros sonhos Pra realizar Número 8 E como é a sua vida agora? Dá pra filosofar aí Nessa pergunta Mas eu vou tentar Ser bem breve A minha vida agora É uma vida Absolutamente Boa e feliz Eu realmente Colhi o que eu plantei Eu hoje vivo O resultado Das minhas escolhas Eu acredito Que com todo mundo É assim Você vai vivendo De acordo Com as escolhas Que você faz E a minha vida hoje Ela é resultado Das escolhas Que eu fiz E eu fiz escolhas Boas e ruins Graças a Deus Mais escolhas Boas do que ruins E eu tenho Uma boa vida Eu hoje consigo Olhar pra trás E ser muito grata A Deus Pelas coisas Que eu construí Pelas coisas Que eu tenho Eu consigo ser Muito grata a Deus Pelas amizades Que eu cultivei Pelo meu casamento Enfim Pela minha vida Como um todo Eu tenho uma boa vida Eu tenho ainda Muita coisa Que eu quero conquistar Que eu gostaria De conquistar Muitos sonhos Ainda Que eu tenho Pra realizar Mas com certeza A minha vida Hoje É uma vida Muito boa Número 9 O que você pretende Ainda realizar Aos 30 anos Bom gente Eu já não tenho Muito tempo Eu completo 30 anos Agora Dia 29 Hoje É dia 3 O dia que eu estou Gravando esse vídeo E assim Eu não tenho Muito tempo Não Eu poderia dizer Que eu queria Tirar a minha habilitação Gente Que eu ainda Não tenho Habilitação Não tenho Carta de motorista E esse é um sonho Que eu achei Que aos 30 anos Eu já teria realizado Enfim Eu não priorizei Eu tive medo Em alguns momentos E acabei Não fazendo isso E eu só tenho Aí o que 20 e poucos dias Não dá pra eu tirar A carta de motorista Mas o que eu posso dizer Que nesse tempinho Que eu tenho aí Até completar os 30 anos O que eu posso fazer É cultivar amor Cultivar amor Nas pessoas Que estão à minha volta Ser uma pessoa melhor Com quem está comigo Ser mais amável Ser mais atenciosa E eu acho que isso Dá pra realizar Até o dia 29 Número 10 Você já realizou Muitos sonhos? E sim gente Eu já realizei sonho Pra caramba É muito louco isso Porque pra mim gente Qualquer coisa é sonho Eu sou uma pessoa Muito sonhadora Então eu tenho sonhos Muito pequenos E sonhos grandes também E ao longo da minha vida Eu realizei muitos sonhos E eu posso exemplificar Pra vocês Como andar de avião Eu achei que eu nunca Ia conseguir andar de avião Gente Porque eu tenho Bastante medo de altura E eu já andei Algumas vezes de avião A primeira vez Que eu andei de avião Foi aos 27 28 anos Mais ou menos isso Tem pouco tempo Mas depois disso Eu já andei algumas vezes Eu hoje moro No nono andar Então eu moro Em um apartamento Que é bastante alto E isso É um sonho Superar meus medos Dia após dia É um sonho E eu sempre tive muito medo De altura Eu sempre tive muita vontade De conhecer outros locais Eu sabia que eu tinha Que pegar um avião Pra conhecer Então Esse foi um sonho Outro sonho Foi ter uma festa De casamento Eu assim Quando eu era criança Criança Eu não pensava em me casar Eu pensava em ter a minha casa Eu sempre quis ter a minha casa Mas assim Quando eu tava dentro Do namoro Do relacionamento Eu sempre quis ter um casamento E eu tive o casamento Dos meus sonhos Que foi uma realização também Fora isso Foi ter a minha própria casa Ter as minhas coisas Do meu gosto Também a realização De um sonho Outro grande sonho Foi viajar pra fora do país Eu fui pros Estados Unidos Fui pra Orlando E foi maravilhoso Foi uma realização De um sonho E eu ainda tenho Milhares de sonhos Pra realizar Com certeza Número 11 Qual é a loucura Que você gostaria De fazer ainda Aos 30 anos Gente Eu vou ter 30 anos Aí Do dia 29 de março Desse ano Até 29 de março Do ano que vem Então dá aí Pra fazer alguma loucura Eu não sou uma pessoa De fazer loucuras De pular de bunny jump De saltar de asa delta Como eu disse Eu tenho medo de altura Eu supero isso Dia após dia Mas Eu não tenho esse Ímpeto De fazer esse tipo de coisa Mas tem uma coisa Que eu quero fazer Há bastante tempo E eu me questionei Muito tempo Por que eu quero fazer isso E passei muito tempo Refletindo Se isso seria De fato Bom Que é fazer uma tatuagem E eu quero Fazer uma tatuagem Aí nesse período Dos meus 30 anos Do dia 29 agora Até o dia 29 Do ano que vem Quem sabe Eu faço a linha Primeira tatuagem Ou quem sabe As três tatuagens Que eu tenho em mente Então essa seria Uma pequena loucura Já que eu não fiz Durante todos esses anos Número 12 Aos 30 anos Qual é o seu maior medo? E gente Eu percebo Que o meu maior medo É o mesmo Desde que eu era pequena Desde que eu era criança Continua sendo O meu maior medo Que é perder As pessoas que eu amo Eu tenho pavor Só de pensar Em perder As pessoas que eu amo A minha família Enfim Meus amigos Eu fico Arrepiada De forma negativa Só de pensar nisso Me dá um pavor Eu não me imagino Sem essas pessoas Por mais que eu não seja Uma pessoa que Ligue muito Que procure muito Eu amo muito intensamente Todo mundo que está na minha vida Então meu maior medo Aos 30 anos É perder quem eu amo E a última pergunta Não é a pergunta É simplesmente Deixe um recado Para alguém Que vai fazer 30 anos Se você que está me assistindo Vai fazer 30 anos Por esses dias Ou nos próximos meses O que eu posso dizer Meu cara É que estamos juntos E que calma Eu sei que muitos sonhos Muitas coisas Que a gente imaginou Que teria realizado Não aconteceu Na nossa vida Mas a gente tem Uma vida inteira Aí pela frente Se Deus quiser Vamos cuidar Da nossa vida Da nossa saúde Cuidar com mais carinho Dos nossos projetos Vamos começar A movimentar As nossas metas Mas tenha calma Tenha calma Que vai dar tudo certo E assim O que eu posso dizer É que aproveite Que comemore Comemore tudo O que aconteceu Com você Esses 30 anos Que passaram Eu tenho certeza Que mesmo Os sofrimentos Eles te serviram De aprendizado Assim como Serviram de aprendizado Para mim também Então vamos comemorar Vamos celebrar Vamos agradecer A Deus Por tudo Por todas as permissões Dele na nossa vida E eu aproveito Já agradecendo a Deus Obrigada a Deus Por esses 30 anos Então é isso gente Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês tenham Gostado de bater Esse papo comigo Coloquem aqui nos comentários Se vocês gostam De ver tags Para eu trazer mais Aqui para o canal E também me contem Se vocês estão perto De completar 30 anos Se vocês já passaram Dos 30 anos Ou como vocês se imaginam Os 30 anos Me conta aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar No gostei para mim Se ainda não for inscrito No canal Por favor se inscreve Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau